Ministro, como é que despertou, já no senhor, desde os tempos da juventude, para a felicidade de todos nós, o gosto e a paixão pelo direito? Como é que foi essa sua entrada na faculdade? Imagina como são as coisas. Pelo meu pai, eu seria engenheiro, tanto que eu fiz o científico e não o clássico. Mas acabei prestando vestibular para o direito, para ser bacharel em direito, e cursando a faculdade nacional de direito. Agora, devo dizer, Fernando Capês, meu presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não me imaginava, quando estava nos bancos da nacional, um juiz. Muito menos um juiz da Suprema Corte. Quando o senhor chega ao Supremo Tribunal Federal, qual foi a sua primeira impressão? Nós vivíamos ainda um período muito próximo da entrada e da promulgação da Constituição Federal e uma tradição positivista, de pouco se criar em cima do direito posto. Como é que o senhor foi vendo aquilo, aqueles primeiros anos de atuação, ainda com a ambientação positivista do jurista brasileiro? Percebendo a convicção de meus pares, mas atuando sempre segundo a formação de compreensão da controvérsia e a partir da ciência e consciência possuídas. E acionando, acima de tudo, não o meu conhecimento técnico, mas a minha formação humanística. Eu compreendi desde cedo que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Atuo, como eu disse, com a maior espontaneidade possível. Processo, para mim, não tem capa. Processo tem conteúdo. E julgo o conteúdo do processo segundo a minha concepção técnica e a minha concepção jurídica. E devo lhe dizer que há 36 anos, procedendo assim, jamais fui para casa preocupado com o voto proferido, preocupado com uma decisão proferida. E que todos os colegas dos diversos patamares do judiciário atuem dessa forma. Porque aí estaremos, sim, sendo fiéis ao direito posto pelos parlamentares e implementando, como eu disse, a desejável justiça. A administração pública, ela está assentada em princípios. E entre esses princípios, que estão contidos no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos a impessoalidade no exercício do cargo e temos também apenas consignado pedagogicamente, porque isso é inerente à administração pública, o princípio da moralidade. O apadrinhamento, ele não convive com a isenção que deve haver no exercício do cargo público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto